Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laura, atualmente lotada na escola Eurides Ferreira de Melo. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o gênero notícia, substantivo e seus determinantes. Como que o gênero notícia é organizado? A sua estrutura se define basicamente assim. É um gênero narrativo e informativo. Por que ele é narrativo? Porque ele vai narrar alguma coisa que aconteceu, alguma notícia. Informativo por quê? Porque ele vai levar uma informação ao seu leitor, àquela pessoa que vai ler. Vai ser um relato de um fato que aconteceu. A sua linguagem é imparcial, geralmente escrita em terceira pessoa. A gente sabe que é difícil uma pessoa escrever algum texto sem deixar ali sua ideia, sua opinião. Mas nesse caso, nesse gênero, isso deve acontecer. Porque como outras pessoas que vão ler, não pode ter marcas pessoais do escritor ali. É um texto objetivo, deve ser claro. E ele é diferente da reportagem. A notícia, geralmente, ela é bem mais rápida, mais curta, mais sucinta. Já a reportagem, não. Ela vai trazer mais informações. Geralmente, também apresenta conotação negativa. Quando a gente ouve falar em notícia, é um assunto mais complicado. Geralmente, se fala de acidentes, de mortes. Então, já é uma conotação mais negativa. Na maioria das vezes, a notícia vem em jornais. Você vai perceber essa estrutura que eu falei nessa imagem aí. Olha só. Aí, uma criança faz a leitura do jornal, acompanhada provavelmente de sua mãe. Lá você já consegue ter um exemplo de notícia. Você vê o título e logo em seguida o corpo da notícia. Em relação às partes essenciais de uma notícia, a gente começa pela manchete. Ela deve ser muito atrativa, porque é ela que chama a atenção do leitor. E a gente sabe que atualmente as pessoas têm o costume de ler somente a manchete. Se ela for interessante, eles passam para a parte do texto. Então, fica a dica aí. A manchete é o título principal. É ali o que aconteceu. Logo depois, vem o título auxiliar. Você vai poder explicar melhor sobre o título principal que você deu. Lembrando que também tem que ser interessante. A gente pode perceber que logo em seguida tem o lead. O que é o lead? É aquele primeiro parágrafo da manchete, onde vai apresentar todas as informações daquela notícia. Geralmente, nele, se apresentam as seguintes questões. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas informações devem ser apresentadas no lead, porque é por meio dela que o leitor vai ter todas as informações da manchete e vai desenvolver, despertar uma curiosidade para ele terminar de ler aquela notícia. Vamos acompanhar aqui no texto, pessoal, a definição de lead. Lead, na linguagem jornalística, corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responde às perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estão contidas na notícia devem aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Assim como vocês vão poder perceber o exemplo abaixo. A Marvel começou a publicar, a partir de hoje, uma série de histórias online gratuitas nas redes sociais da editora. Os quadrinhos acompanham seus super-heróis em quarentena, lidando com situações do dia a dia em casa. Nesse exemplo, vocês já podem perceber o quê? Sobre o que ele fala? Sobre quem a gente está falando? A Marvel. O que aconteceu? Começou a publicar a partir de hoje. O que ela publicou? Uma série de histórias online gratuitas. Onde isso aconteceu? Logo em seguida, ele já explica. Nas redes sociais da editora. E por que ela fez isso? Lá diz que os quadrinhos acompanham o dia a dia dos super-heróis. Então, ele está tentando aproximar a realidade deles com a gente, que foi o que aconteceu quando todos cumpriram a quarentena e ainda estamos cumprindo. Em relação ao corpo da notícia, nessa parte, a notícia relata um fato com descrições mais detalhadas. Lembra que eu falei? Primeiramente, vem o lead. Logo em seguida, vem o corpo da notícia, que é onde você vai explicar melhor o que aconteceu. Exemplo, as tirinhas têm um roteiro assinado por Zeb Wells e a arte de Guri Hill. Elas serão publicadas a cada domingo até o dia 30 de agosto. São seis no total. E mostraram aventuras caseiras de Homem-Aranha, Wolverine, Capitão Marvel, Capitão América, Hulk e Pantera Negra. Vocês perceberam aí que ele serviu como complemento do lead? Então, houve essa interação no texto, houve uma continuidade do texto. Então, se o lead for interessante, assim como o título, que eu informei para vocês, que deve ser bastante atrativo, isso faz com que o leitor consiga prosseguir a sua leitura. Vamos retomar as partes principais de uma notícia? Primeiramente, a gente começa com a manchete, que é o título principal. Logo em seguida, o título auxiliar, que vai ser o complemento do título principal. Depois, o lead, que é aquele primeiro parágrafo que tem que ser bastante atrativo, seguido com aquelas questões que eu falei para vocês anteriormente. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Logo depois, a gente tem o corpo da notícia, que é o desenrolar daquela notícia. O que aconteceu? Você vai explicar melhor o acontecido naquela notícia, tá? Além do gênero, a gente vai estudar também sobre os determinantes do substantivo. Para isso, eu preciso que vocês pensem em um castelo. Quem lidera um castelo? É um rei. Nesse caso, o nosso rei vai ser o substantivo. O que é o substantivo? É aquela palavra que nomeia os seres ou as coisas, não é mesmo? Então, aqui nesse caso, nessa frase que a gente tirou da notícia, nessa oração que a gente tirou da notícia, temos as tirinhas engraçadas. Tirinhas, nesse caso aqui, vai exercer o papel de substantivo. Então, ela que vai coordenar o restante da oração. No adjunto adnominal, ele pode ser representado por artigo, que tem o artigo indefinido e o indefinido. Só para lembrar vocês um pouquinho, é o O, A, os As. Temos também os adjetivos, que são características da coisa ou da pessoa. Numerais, que são os ordinais ou cardinais, que a gente conta como primeiro, segundo, terceiro, ou então um, dois, três. E também temos os pronomes, tá? Nessa oração, a gente consegue utilizar todos eles. Vejamos, as tirinhas engraçadas. Aqui, eu utilizei um artigo e, ao mesmo tempo, eu utilizei engraçadas, que é o adjetivo, porque ele está explicando o que as tirinhas são, está explicando o que ela é. O artigo tem que sempre concordar com o substantivo. O substantivo aqui está no plural. Logo, a gente percebe que o artigo também está no plural. Se o substantivo estiver no feminino, o artigo também tem que estar no feminino. Em relação ao pronome, a gente conseguiu utilizar também essas tirinhas engraçadas. Então, foi mais um adjunto adnominal utilizando o pronome. No que diz respeito aos numerais, aqui a gente pode utilizar três tirinhas ou uma tirinha, primeira tirinha. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente estudou sobre o gênero notícia e também sobre adjuntos adnominais. Para você treinar mais em casa, conseguir estudar mais, você pode pesquisar fatos que aconteceram no seu dia a dia, seja envolvendo você ou pessoas próximas, no caso, seus amigos, irmãos, pai, mãe. E você pode criar, através disso, uma notícia em seu caderno, tá? Seguindo a seguinte estrutura. Não se esqueça, a manchete, o título auxiliar, o lead e o corpo da notícia. Lembre-se de utilizar a linguagem formal na elaboração de sua notícia e não se esqueça de mostrar o seu professor.